Os Kitty Cats Somos fofos! Eu sou o mais! Miau! A competição de dança Em uma manhã, passou uma coisa muito legal no jornal Hoje teremos a grande competição de dança Todo mundo é bem-vindo e o Gato Que Dançar Melhor ganha um prêmio Ah, eu adoro dançar! E eu adoro prêmios! Vamos participar da competição! Ótima ideia! Vamos todos participar e todos nós vamos dançar! Que demais! Miau! 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 Sua mãe e eu vamos dançar tango Afinal, nós fizemos aulas E eu vou dançar ballet Vou dançar que nem uma florzinha E eu vou dançar breakdance E eu? Ah... Ah... Pessoal, eu acho que eu não sei dançar nada Não tem problema! Você tem bastante tempo pra aprender antes da competição de hoje E os seus irmãos podem te ajudar! Vamos te ensinar rapidinho! Vamos tentar uma coisa mais simples antes, como uma valsa E... Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Ai! Você pisou na minha pata! Desculpa! Um, dois, três! Ai! Um, dois, três! Ai, minha pata! Um, dois, três! Um, dois, três! Ai! Ai, ai! Valsa pode ser difícil demais pra começar Vamos tentar breakdance! Pudin, vem comigo! Eu acho que eu quebrei alguma coisa Eu fiz certo? Talvez devesse experimentar dança folk Eu não consigo pular tanto. Eu não sou um sapo. Que tal dançar que nem robô? Não precisa pular. Não parece precisar fazer muita coisa. É, você tem razão. Aquela dança é chata. Que tal, Can-Can? É bem divertido. Eu acho que eu não consigo dançar Can-Can. Desculpa, só tava tentando ajudar. E aí, gatinhos de papai, tudo bem? Eu descobri que não sei dançar, então não dá pra participar da competição. Se o Puddin não for, eu também não vou. Então o seu pai e eu vamos ficar em casa. Ah, vamos, Zé. É, tudo bem. É tudo culpa minha. Eu tive uma ideia super ótima. A gente precisa fazer uma dança em família. Com uma dança especial. Que todo mundo consiga dançar. Até mesmo o Puddin? Claro, o Puddin vai ter a parte mais importante. Naquela noite, no grande teatro, a competição começou. Vários gatos participaram. Eu tô ficando nervoso. Ah, não fique nervoso. Ninguém aqui tá nervoso, né, pessoal? Eu não tô nervoso. Eu não tô nervoso. Eu não tô nervoso. Não precisam ficar nervosos, meus amores. Viu, tranquilão. Puddin, olha, você consegue. Você nasceu pra fazer essa dança. Incrível. E finalmente temos um emocionante grupo de dança. Dois gatos e seus kitty cats. Vem, Puddin, tá na nossa hora. Que dança fabulosa. Eu vou ficar fazendo isso por semanas. Miu, Miu, Miu. E este é o Puddin, o dançarino que puxou a dança. Já temos os resultados. E é claro que a família kitty cat venceu. Que demais! Miu, 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 Miu. É sempre bom celebrar uma vitória. Mas é melhor ainda quando você divide com a família inteira. Ô, celular. Em um dia divertido de outono, os kitty cats estavam brincando com seus amigos no playground. E logo veio Chase. Miau! Miau! Olha só o que o meu pai acabou de me dar. Um celular! Tem um aplicativo de música com várias músicas. Ele tira fotos. Miau! 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 Mas o mais importante, olhem só. É super legal. Perfeito! Isso! Que demais! Eu quero jogar no celular também. Também quero. Eu posso jogar também. Mas primeiro eu. Vai, vai. Gol! Os kitty cats ficaram horas brincando com o celular novo do Chase. Eu vou pedir o celular do Chase emprestado depois do almoço para tirar a foto de uma lesma que eu achei. Eu quero usar o celular para ouvir minhas músicas preferidas. Eu quero terminar o meu torneio de futebol. Espera aí! Ai! Que tal a gente pedir para o papai e para a mamãe comprar o celular para a gente? Aí não precisamos ficar pedindo emprestado do Chase. Que demais! Que demais! Miau! 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 Bom, um celular é muito útil quando você precisa ligar para alguém e conversar sobre alguma coisa. Mas usar o tempo todo não é bom. Imaginem o que aconteceria se todo mundo ficasse o tempo todo falando no celular em vez de falar uns com os outros. Miau Cupcake, como você tá? Quanto tempo! Candy, faz tempo mesmo. A gente devia marcar de se ver, amiga. Ou em vez de ouvir música ao vivo, só ouvissem música no celular. Ou imaginem se todo mundo só jogasse futebol no celular em vez de o de verdade. E a bola ainda não se mexeu em 44 minutos! Que terrível! Não seria o futebol de verdade? Vamos viver no mundo real em vez do celular. Obrigado, mamãe! Tá uma delícia, mamãe! É um prazer, crianças. Vamos brincar! O Boris, o Dart e o Smudge ainda estavam grudados no celular novo do Chase. Eles não conseguiam largar. Gol! Desde a zero! Que demais! Eu tive uma ótima ideia. A gente tem que fazer eles brincarem com a gente em vez do celular. Mais um gol! Que demais! Que isso? Smudge! Vamos jogar futebol enquanto você espera a sua vez. Tá, pode ser. Já que o Dart e o Boris estão na minha frente pra usar o celular... Gol! Nossa, como é divertido! Boris, eu vou brincar enquanto você se ocupa com o celular. Gol! Parece que eu venci, como da última vez. Então tá. Quem quer jogar agora? Hã? 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 Gol! Uau! Um jogo de futebol de verdade. Pessoal, posso jogar também? Vem, Chase. A gente precisa de um atacante. Pega! Legal! Isso é ainda melhor do que no celular. Miau, mãe, sim, eu tô no parque. Nós todas vamos jogar futebol de verdade agora. Legal! Miau, 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 miau! Celulares são ótimos pra ligar pra alguém quando precisa. Gol! Gol! Mas brincar é sempre melhor no mundo real com os amigos. Gol! Papai Noel e a Fada do Gelo Numa manhã de inverno, os Kirikats viam a neve derretendo pela janela. A neve tá quase derretendo e o fim de ano tá chegando. O Papai Noel ainda vem mesmo sem ter neve. Tenho certeza que a Fada da Neve vai fazer mais. O Papai Noel e a Fada da Neve vão ter muito o que fazer nesse final de ano. Vamos convidá-los pra nossa casa. Assim eles podem descansar bastante e fazer mais neve presentes. Que legal! Vamos convidar o Papai Noel e a Fada da Neve pra vir. Ah, que gentileza, meus amorzinhos. O Papai e eu vamos ficar felizes em convidá-los. Isso, é! Inclusive eu vou ligar pra eles agora. Hum... Miau! Miau! Bruta do Papai Noel, desculpe. Estamos todos ocupados fazendo presentes e neve agora. Por favor, ligue mais tarde. Feliz fim de ano pra você e sua família. Ah, caiu na caixa postal. Mas parece que eles estão muito ocupados. Vamos lá, digam logo! A Fada da Neve e o Papai Noel vem? Bom, ah, ah... Sim, eles estão vindo. Os dois, hoje à noite. Legal! Miau! Miau, 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 miau! Se eles não podem vir, nós vamos ter que nos tornar a Fada da Neve e o Papai Noel. Essa é uma ótima ideia, querida. Vamos precisar de fantasias. Mas a loja estava quase sem fantasias. Eu acho que essa fantasia é um pouco pequena demais. E essa aqui tá parecendo grande demais pra mim. Isso vai ser um problema. Os Kirikets estavam muito animados pra conhecer o Papai Noel e a Fada da Neve. Legal! Ho, ho! Ho, ho, ho! Miau, meus gatinhos lindos! A Fada da Neve é tão grande pessoalmente, não é? Bom, eu tenho que admitir que adoro docinhos de Natal. Ah, igual o nosso papai. Você também ri igualzinho ao nosso papai. Bom, é que lá no Polo Norte, de onde nós viemos, todo mundo ri exatamente assim. Por que nós não tomamos uma xícara de chá? Tomem cuidado, tá quente. Por que a voz do Papai Noel pareceu a da nossa mamãe? É porque o Papai Noel adora bebidas geladas e não quentes. Bebidas quentes deixam a voz dele fininha. E que tal nós fazermos a dança da neve? O que vocês acham, pessoal? Dança da neve! Legal! Aí vai voltar a nevar. Parece que eles não conseguiram reconhecer a gente, querida. Você ficou lindo com essa trança, devia deixar o cabelo crescer. Ei, Papai Noel, dá pra ver que você tá dançando com bastante energia. Pois é, parece que você já descansou bastante. Isso significa que vocês vão fazer nevar bastante lá fora de novo? Oh, nevar! Sai de cima de mim, barba! Ei! Aquele ali é o nosso papai! É, e aquela ali é a nossa mamãe. Eu já sabia que eram vocês o tempo todo. Por que vocês dois se vestiram de Papai Noel e Fada da Neve? Ah, é que o Papai Noel e a Fada da Neve de verdade não puderam vir aqui hoje à noite. Eu acho que vocês são o Papai Noel e a Fada da Neve mais legais de todos os tempos. Olha lá, pessoal, já começou a nevar. É por isso que o Papai Noel e a Fada da Neve estavam tão ocupados hoje. Fazendo neve pra todo mundo. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Crianças, a mamãe, Papai Noel... E o seu Papai Fada da Neve trouxeram alguns presentinhos pra vocês abrirem. A Mamãe Noel e o Papai Fada trouxeram alguns presentes para os gatinhos. Que eles abriram enquanto a neve caía lá fora. Deixando a cidadezinha no maravilhoso clima de inverno. Escritório de livros! Um dia, Candy, Cookie e Pudding pediram para o Papai ler um livro pra eles. Eu quero um livro lindo de princesa. Mas quero cheio de piratas. E também cheio de cogumelos. Tá, então um livro de princesas, um sobre piratas e a enciclopédia de cogumelos. Olha, eu não quero ouvir mais um livrinho sobre princesas. Ah, por favor! E eu não quero ouvir mais um livro sobre piratas. Mas de cogumelos pode ser, né? Ah, não! Por favor, de novo não! Então vocês deveriam escrever um livro que tivessem princesas, piratas e cogumelos. Vamos ser escritores de livros! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! A gente vai criar a história. E aí o Papai vai escrever pra gente. Ei! Só que escrever livros não é uma tarefa fácil. E o que nós vamos escrever? Ei! Ah, já sei! Ah, ah, não... A gente não consegue pensar em nada, Papai. É preciso inspiração para escrever um bom livro. Inspoiação? Inspiração é quando você está sem ideias e uma aparece assim do nada. Ah! Eu tive uma ideia. No meio da floresta... A gente começa na lua e tem uma luta e a gente vai fazer uma batalha de cogumelos. Ah, a gente vai fazer uma batalha de cogumelos e depois... Não funciona assim. Um de vocês começa e aí o outro continua. O Papai tem razão. Eu começo, então. No meio da floresta, tinha um lindo... Cogumelo! Né? É claro que não. Melhor um castelo. O lar de uma princesa inteligente. Ela ficava na torre olhando ao redor. Na torre olhando ao redor? É um bom início. É a minha vez! E do nada o castelo foi atacado por... Cogumelos! Ah, não! Cogumelos não, porém. Piratas! Ah! Então tá bom. Oh, ho! Os piratas pegaram o castelo e levaram com eles no navio. E aí a princesa olhou para fora da janela e viu um enorme... Cogumelo! Oceano Melo! É! Qual é? Por que teria um... Oceano Melo? Vocês têm suas princesas e seus piratas, então por que eu não tenho meus cogumelos? Tá bom, o que eu coloco? O que a minha família está fazendo? Ah, seus filhotes decidiram se tornar escritores. Estamos procurando uma coisa legal para atacar o nosso navio pirata. Precisamos de alguma coisa bem legal. Parece legal. Pode abrir isso para mim? Já sei, vocês podem usar um... Ah, enorme cogumelo. Ah, é exatamente o que eu disse. O cogumelo gigante quer afundar o navio. Para a esquerda, Marujo. Agora para a direita, Marujo. Esquerda. Para a direita. Esquerda. Para a direita. Cuidado, o cogumelo está chegando. Piratas, prepare-se para atacar o cogumelo gigante. Mas o cogumelo tinha um capacete gigante de metal, não é? Ei, eu tive uma ótima ideia. Vamos vencer o cogumelo enorme cozinhando como se fosse uma sopa. Um cogumelo cozido não afunda o navio. E os piratas derrotaram o terrível cogumelo. E fizeram uma amizade com a princesa inteligente. E tiveram muitas outras aventuras incríveis no oceano. Enfim! O conto da princesa dos piratas e cogumelos. Mas que história legal! Tô sentindo até um cheirinho de cogumelo cozido. É o cheiro da minha sopa de cogumelos. Meus escritores, venham almoçar. Legal! E depois do delicioso almoço, o papai imprimiu uma cópia de A Princesa, O Pirata e o Enorme Cogumelo do Mar. Escrito pelos Kitty Cats. Gatinhos Mergulhadores Um dia, o papai levou os Kitty Cats para visitarem o vovô, que trabalhava e morava em um farol. Olá, meus netinhos! Oi, vovô! Miau, meu filhote! Você pode ficar lá na fábrica. Nós aqui vamos nos divertir. Que demais! Miau, 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 miau! O oceano está bem calmo hoje. O que é ótimo, porque todos nós vamos poder nadar debaixo d'água. Do que o vovô está falando? Ir debaixo d'água? Como funciona? Eu não estou vendo nenhum submarino. Ei, vocês estão prontos? Está na hora do mergulho! Espera aí, hora do quê? Do mergulho! Nós vamos mergulhar debaixo d'água. Mas como a gente vai respirar, vovô? Vocês vão ter contêineres especiais que têm ar dentro. Como a gente vai enxergar debaixo d'água, vovô? Com máscaras especiais de mergulho. Não vai ser difícil de se mexer? Não. Vocês vão usar pés de pato. E também vão usar esta fina roupa de borracha. Nós precisamos de muitas coisas para mergulhar. Para que mergulhar debaixo d'água? É muito molhado lá embaixo. Nós estamos procurando uma concha do mar bem especial que fica perto daquela pedra ali. O último a entrar é o mané. Vamos lá! Gatinhos, estou esperando. Entrem logo! Debaixo d'água, os gatinhos se sentiram leves feito uma pluma. O monstro do mar mordeu a minha cauda. Pudding, isso é só um cirizinho. Não é nada demais. Voltem para a água. Não, acho que eu já enjoei de mergulhar, vovô. Quer saber, Pudding? Tem razão, eu estou contigo. Debaixo d'água não tem como se bronzear. Bom, tudo bem. Então eu vou achar aquela concha lindona sozinho. Mais tarde, os gatinhos usaram os binóculos do vovô para dar uma olhada em volta. Nossa, olha só as montanhas. E aqueles passarinhos. Aí, deixa eu ver. Eu também. Sai fora. Eu quero ser. Eu ainda não terminei. Ah não, o vovô vai ficar furioso. Eu tive uma ótima ideia. A gente pode mergulhar para procurar. Essa é uma ótima ideia. Entre na água. O vovô ficou de olho nos kitty cats. Muito contente deles terem descoberto que mergulhar pode ser muito divertido. O vovô ficou de olho nos kitty católicos. E aí, vocês gostaram de mergulhar? É demais. Olha o que a gente achou. Eu achei uma moedinha de ouro. Olha. Eu achei essa linda concha. Oh, esse é exatamente o tipo de concha que eu queria encontrar. Acho que vocês deveriam me dar aulas de mergulho. Ei, vovô. Por que você queria tanto essa concha? O que ela faz? Essa concha tem o barulho do oceano inteiro dentro dela. É muito bonito. Hum. Tomem. Coloquem na orelha. Mergulhos não são fáceis de fazer. Mas os kitty cats aprenderam que se você não desistir, pode achar coisas muito maravilhosas. A borboleta. Um belo dia, os kitty cats estavam se divertindo muito no playground. Ah, o Smudge tá parecendo um fantasma. Uuuuh. Ah, o que você tá tentando pegar aí, Pudding? Borboletas incríveis que eu nunca tinha visto antes pra eu poder vê-las com meus próprios olhos. A que eu queria pegar era uma borboleta de arco-íris. Ela tem asas lindas e coloridas. Parece ser muito linda. Eu adoraria ter uma delas. Mas na verdade, elas não vivem aqui. Borboletas de arco-íris só existem em países tropicais. Os kitty cats voltaram pra casa e encontraram uma surpresa esperando por eles. Olhem só, filhotes. O vovô nos mandou uma caixa de frutas tropicais. Isso não é demais. Hum, abacaxi. Ah, uma lagarta. Olha só. É uma lagarta bem grandona. Posso ficar com ela, mamãe? Por favor. E se ela se tornar uma borboleta? Eu acho que sim. Mas não deixe ela ficar andando pela casa. Tenho medo de lagartas. Mamãe, eu prometo que eu não vou tirar os olhos dela. Que demais! Mi-wau, 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 mi-wau! Ah, Pudding, tem certeza que essa lagarta estranha e feiosa vai virar uma linda borboleta depois de um tempo? Claro que vai. Eu só tenho que tomar bastante cuidado com ela. Ah! Ah! Era uma vez uma borboleta? Ah! Ah! Você pode mudar de canal, por favor? O nosso programa favorito vai começar. Vão ter que esperar. A nossa lagarta está assistindo a um programa sobre borboletas. Isso já está saindo do controle. E se essa coisa nem virar uma borboleta, Pudding? Ela vai virar. Esperem só um pouquinho. Eu tenho certeza de que você vai se tornar a borboleta mais lindinha de todo esse mundo. Legal! Até que enfim aconteceu. Como? O que aconteceu? A sua lagarta virou borboleta? Bom, ainda não virou, mas vai ser logo. A lagarta fez um casulo e vai sair dele uma borboleta. E se no lugar de uma borboleta sair um besouro bem medonho e gigante? Um besouro inoceronte ou algo assim? Ah! Ah! Hum! Ou quem sabe pode sair um morcego bem maneiro? Ah! Ah! Ou talvez saia do casulo uma linda fada mágica. Agora eu fiquei com medo. Minha nossa, Nessor! Era exatamente o que eu queria. Uma borboleta arco-íris. Minha nossa, ela é muito bonita. Vamos lá mostrar para a mamãe e para o papai. Que borboleta mais linda. Muito bem, gatinhos. Na verdade, nós não fizemos nada. Foi o Pudding. É. Ele cuidou muito bem da lagarta. Agora a gente só tem que deixá-la sair do jarro para poder voar, junto com todas as outras maravilhosas borboletas. Venha nos visitar qualquer dia desses, viu, borboleta de arco-íris? Espero que você fique bem. Tchau. Tchau. Meus amores, para vocês sempre se lembrarem da sua amiguinha borboleta, eu fiz lacinhos e gravatinhos para vocês. Legal! Miu-au, 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 miu-au. Graças a todo o cuidado de Pudding, a borboleta de arco-íris pode ser encontrada tanto em países tropicais quanto no quintal dos Kirikats. O dia do gato preto. Um dia, os Kirikats e seus amigos estavam se preparando para celebrar o dia do gato preto. E aqui está o gato preto da sorte. Vou preparar tudinho para a gente poder começar. O papai escondeu o gato preto da sorte em um lugar secreto e deixou pistas pelo quintal para ajudar os gatinhos a encontrá-lo. Agora, crianças, se conseguirem achar o gato preto antes das seis da tarde, vocês vão poder agarrar a boa sorte pela cauda, como diz a lenda. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Olha! Tem mais! Ha! O gato preto está aqui! Eu não acho que o gato preto caberia nessa caixinha. Ah, é o meu apito! Ele é bem bonito e muito brilhante. Ah, eu acho que é algum tipo de pista, gente. Talvez a gente tenha que apitar. Ah! Ei, devolve esse apito! É uma pista! Ah! Ah, ei! Tem uma pista aqui! Amoras! Significa que temos que ir ao arbusto de amoras. Uh! Ha! A missão que o papai colocou para os gatinhos não foi nada fácil. Ah! Mas depois de muito trabalho duro, eles finalmente encontraram a última pista. Ah, parece que o Gato Preto está escondido em algum lugar da nossa casa. Vamos lá, rápido! Gente, espera. Cadê o Smudgy? Aí, Smudgy! Aí, vai ver, a gente enterrou ele no tanque de areia sem querer. O passarinho pode ter aparecido e levado o Smudgy. Ou pode ser que ele tenha se perdido. Miau! Eu tive uma ótima ideia. A gente deveria procurar pelo Smudgy. Se a gente fizer isso, a gente não vai achar o Gato Preto a tempo. E não vamos agarrar a sorte pela cauda. O Smudgy é nosso amigo. Isso é mais importante do que agarrar a sorte. Aí, Smudgy! Smudgy! Aí, Smudgy! Essas são as pegadas do Smudgy! Smudgy! Me ajuda, pessoal. Eu não consigo sair dessa vala. Ela escorrega demais. Segura minha mão. Bom, pelo jeito, não encontraram o Gato Preto a tempo. O Smudgy caiu numa vala e ficou preso. E nós salvamos ele. Vocês fizeram a coisa certa. Bom, já que o Smudgy aqui também é um gatinho preto. E vocês o acharam antes das seis. Acho que agarraram a sorte pela cauda mesmo assim. E esse é o prêmio. Gatinhos de chocolate com uma frase da sorte. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Leve minha sorte pra mim, por favor, mamãe. Nesse ano, você vai se divertir bastante. Muitas coisas interessantes esperam por você. Você tem bons amigos que vão ficar ao seu lado. Este será um ótimo ano pra todo mundo. Principalmente para o Smudgy. Porque a melhor sorte de todas é ter amigos maravilhosos perto de você. Kiri TV! Um dia, os gatinhos estavam esperando ansiosos pela nova TV que o papai iria trazer, já que a antiga havia quebrado. Olá, gatinhos! Essa é a nossa nova televisão! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Pronto? Prontinha! Já pode ligar! Deixa eu ligar! Deixa! Mas o que ele tá falando? Cookie, aumenta o volume! Calma, eu tô tentando! Simplesmente não tem som. Parece que nós vamos ter que devolver pra loja. É nova, podem trocar por outra. Não precisa levar de volta. Papai vai fazer funcionar. Só vou pegar minhas ferramentas, tá bom? Ei, olha pra mim! Eu tô na TV, gente! Mamãe, papai, olha! Pronto! Agora, ela deve funcionar perfeitamente! Uau, o papai deve ser muito inteligente pra conseguir consertar uma TV! Tá pior, papai! Ué, que estranho! Papai vai levar na loja e deixar eles consertarem! O papai saiu faz bastante tempo! Vocês acham que o médico da TV vai conseguir consertar? Ah, eu sinto muito. A telinha não sobreviveu. E se a TV precisar usar curativos por um tempo? Será que ela já sarou? Eu não tô conseguindo enxergar nada! E se ela voltar da loja e ainda não estiver funcionando, pessoal? E se ela travar? Eu, o grande porlock Holmes, descobri quem roubou o colar do ladrinho. E essa pessoa é... Oh, não! Espera! Quem foi? Quem? E se ela desligar sozinha? Com a cara empatada, o último segundo do jogo mais dramático da história do futebol. Aguenta, coração! É o último chute e... Hã? O quê? Não façam isso comigo! Papai! Mas, papai, cadê a TV? Não se preocupem, crianças. Foi só uma pecinha que estragou. Eles vão consertar e a gente pode buscar amanhã de manhã. O quê? Mas só amanhã? Mas isso é tempo demais! Vamos estar velhos e de cabelos brancos! Nossa, um dia inteiro sem TV! Ah, que saudade que eu tô da TV! Eu tive uma ótima ideia! Vamos pensar em todos os programas que a gente adora assistir na TV e vamos fazer nós mesmos. Desse jeito, a gente não vai mais ficar entediado. Legal! Mi-u-au, 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 mi-u-au! Atenção, por favor! O show vai começar! E o Cookie fez um super programa de esporte. O Pudding fez uma incrível previsão do tempo. E também fizeram um lindo show. Fizeram até alguns filmes bem empolgantes. Os Kitty Cats e seus pais distraíram uns aos outros com seus próprios programas a noite toda e se divertiram muito assistindo ao seu novo canal favorito, o Kitty TV. O Circo dos Kitty Cats Um dia, os Kitty Cats decidiram fazer o seu próprio circo. Eu vou fazer acrobacias de bicicleta. Eu vou andar na corda bamba. Eu sou o palhaço. Eu vou fazer malabares. Eu vou ser o mágico. Eu vou... Eu também vou andar na corda bamba, eu acho. Mas a Cupcake já vai fazer isso. E dois gatinhos não podem andar na mesma corda bamba, porque um atrapalharia o outro. Então, o que eu faço? Candy, talvez você possa ser assistente de mágica do Smudge. O Smudge gosta de assustar todo mundo. Eu não quero tirar nada nojento como algum inseto da cartola. Peraí, eu já sei o que está faltando. É um domador de animais. Ah, eu poderia fazer isso. Vamos nos preparar para fazer os nossos atos. Esse show vai ser legal. Que demais! Miu-au, 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 miu-au. Ha! Ha-ha! Ha-ha! Oh! Ha-ha-ha! Ha-ha! Antes de eu poder ser a domadora de animais, eu preciso de um animal para domar. Ei! Pula aqui! Mas o pássaro estava ocupado demais. Hmm... E pula! A topeira estava assustada demais. E o caracol estava preguiçoso demais. Ah, por favor, pula aqui no bambolê. Parece que o seu treinamento está indo de vento em popa. Ha-ha-ha! Mas nada do que eu estou fazendo funciona. Eu acho que eu sou uma péssima domadora. Hmm... Bom, talvez você possa praticar comigo. O papai colocou o capuz felpudo do seu casaco de inverno e fingiu ser um animal selvagem. Ah! Hi-hi-hi-hi-hi-hi! Ah! Ha! E... Ha! Tá legal! Pula logo no bambolê, papai leão! Hmm... Hã? Ah... Hmm... Leão! Ha! Ah! Ah! Por que você não presta atenção? Eu sou a domadora de leões! Ha! Peraí, não vá embora! Se você não fizer o que eu digo, eu te coloco no cantinho. Ei! Eu preciso de você no meu show! Ah! 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 Nós temos um animal selvagem aqui? Ele é selvagem demais, mamãe! Ele sempre fica fugindo de mim! Ha! Por que você não tenta fazer amizade com ele? Mas como? Ele não entende o que eu falo! Bom, duas coisas que eu sei que ele entenderia são amor e carinho! Ha! 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 Eu tive uma ótima ideia! Eu vou mostrar a um animal selvagem que eu o amo! Vou fazer isso! Ha! 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 Com bastante carinho, o papai leão começou a participar do show. E logo a apresentação da domadora de animais ficou pronta. Ha! 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 Muito obrigado! Boa noite! Milau, 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 milau! E foi assim que o papai ensinou a Candy que o melhor jeito de se ensinar alguém é usando amor e carinho. O jogo do silêncio. Um dia, a mamãe estava trabalhando em sua nova linha de roupas infantis. Mamãe! Nós queremos construir um barco pirata no quintal. Para a gente poder brincar de aventuras no mar. Essa é uma ótima ideia. Me chamem depois que vocês terminarem, tá? Precisamos de algumas coisas, como caixas, fitas, cordas e... muitas coisas que não pensamos. A mamãe ajudou os Kirikets a encontrarem o que precisavam e levou eles até o quintal. Mas ela ainda conseguia ouvir as crianças lá fora. Ele vai ficar aqui! Não, vai ficar lá! E não conseguia se concentrar. O barco pirata foi minha ideia! Mas fui eu que fiz o desenho! E eu descobri como construir! Tá, e daí? Crianças, que tal vocês brincarem do... Jogo do silêncio? Jogo do silêncio? É! Quem ficar em silêncio por mais tempo, vence! E quem vencer, ganha uma bandeira feita por mim! Nossa, que demais! Não esquece de colocar uma estrela na minha depois que eu vencer! Eu quero uma flor na minha! E um cogumelo na minha! Tá bom! Shhh! O jogo do silêncio já começou! E depois disso, o primeiro gatinho que falasse alguma coisa, perderia o jogo. Os Kirikats continuaram trabalhando na construção do barco. Mas ficou bem mais difícil sem poder falar. Pudding sugeriu ao Cookie que eles fizessem um mastro usando esquis velhos. Mas Cookie achou que o Pudding queria era esquiar. Só que era verão. O Cookie tentou mostrar ao Pudding que era verão. E não dá pra esquiar na grama. Mas aí, o Pudding achou que o Cookie queria esquiar. O Cookie e o Pudding tentaram entender o que a Candy queria dizer. Ela queria dizer que dava pra esquiar no lençol em vez da neve? Ou será que ela queria brincar de fantasma? Ou talvez ela quisesse fazer uma pintura enorme? Finalmente ficou claro. A Candy queria dizer que o lençol faria uma ótima vela para o barco. Só que os gatinhos precisariam pedir permissão pra mamãe. Mas nenhum deles queria falar e perder o jogo do silêncio. O vento quase fez o lençol cair numa poça. Mas eles sabiam que precisavam chamar a mamãe. Quem seria o primeiro a falar e perder o jogo? Terminei o meu trabalho. Mamãe! Socorro! Vem, mamãe! A roupa foi salva. Mamãe! Mas todos os três gatinhos haviam perdido o jogo. Tudo bem. Agora nós temos que decidir o que colocar na bandeira. Uma flor, um cogumelo ou uma estrela? Mas nós não perdemos o jogo? Nós violamos as regras do jogo quando chamamos você. O que significa que nós perdemos o jogo? Mas vocês fizeram a coisa certa. Vocês construíram o seu barquinho em silêncio e só falaram pra impedir um acidente de acontecer. Então eu considero vocês três vencedores. O jogo do silêncio acabou sendo muito divertido para os Kirikats. E não só a mamãe fez uma bandeira bem especial pra eles, como permitiu que usassem um lençol como vela do navio. O concurso de beleza Um dia, a amiguinha dos Kirikats, que adora coisas bonitas, veio à casa deles. Nós vamos convidá-los para participar de um concurso de beleza bem divertido. O vencedor vai ganhar um ótimo prêmio. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Concurso de beleza, não é? O que significa beleza exatamente? Como sabemos quem merece o prêmio? Será que algum dos nossos amigos pode nos dizer o que significa beleza? Eu não tenho certeza, mas pra mim, isso aqui é beleza. Eu não sei o que é beleza, mas sei o que é susto. Bom, eu acho que a mais bonita de todos vocês é a Candy. Porque vocês são meninos e ela é menina. Como assim? Meninos não podem ser bonitos? Ótimo, como a gente descobre que é beleza pra ganhar o grande prêmio? A Cupcake adora coisas bonitas. Então ela deve achar que os gatos do panfleto são bonitos. Tá bom, vamos dar uma olhada. Um terno preto com uma gravata borboleta. Bigodes enrolados. Um vestido brilhante, penteados chiques. E alto, alto! Que bonito! Os gatinhos achavam que tinham que parecer com os gatos do panfleto. Mamãe! Papai! Nós precisamos de ternos pretos já! E gravatas borboleta. Eu preciso de um vestido brilhante, um grande penteado e sapatos bem altos. E precisamos enrolar os bigodes. E também vamos precisar pintar as unhas. Que bobagem, por que precisam disso? Porque precisamos ficar bonitos como os gatos do panfleto. Aí seremos os vencedores. É! Ah, seus gatinhos bobinhos e lindinhos. Vocês acham que beleza é o que você veste ou o seu penteado? É, achamos. Que beleza era o que tinha na foto do panfleto. Nem um pouco. Na verdade é bem diferente. O que acham dessas lindas pinturas? Ou essa linda música aqui. Podemos ver lindas flores. Ou talvez o lindo pôr do sol. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a beleza está em toda parte? Isso! Mas a beleza também está dentro de nós. Dentro de nós? Isso aí! O melhor jeito de mostrar a sua beleza ao mundo é pelas suas ações e não pela sua aparência. Eu tive uma ótima ideia! É isso aí! Mandaram bem! Nossa, vocês estão muito lindos. Vai ser difícil de escolher. Agora com vocês, os nossos últimos participantes. É pra ser um concurso de beleza. Não poderiam ter colocado uma roupa bonita e feito um penteado? Viemos apresentar outros tipos de beleza. Essas são algumas coisas que achamos bonitas. Que lindo! Nossa! Que lindo! Mas que lindo! Ah, incrivelmente maravilhoso Parabéns, isso foi muito lindo Obrigada por nos mostrar os diferentes tipos de beleza dos gatinhos Vocês merecem receber o grande prêmio Escuta, sabia que ele sabe pintar paisagens lindas? E ele sabe tocar músicas muito lindas no violino Que demais! Miu-au, 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 miu-au E o concurso de beleza da Cupcake acabou se tornando uma linda celebração De como todos nós somos cheios de beleza Tanto por dentro quanto por fora O piquenique Estava o dia lindo Então a mamãe e o papai decidiram levar Cookie, Candy e Puddin para um piquenique Os kitty cats pegaram todas as coisas importantes de que iriam precisar Eu vou fazer tantos castelinhos de areia E eu vou tentar ler muito ao ar livre E eu vou correr muito Olha só, quantas guloseimas pra gente comer Um piquenique não é um piquenique sem uma cesta de guloseimas Verifiquem se nós não esquecemos de nada Cookie, você Candy e Puddin Tá na hora do piquenique Legal! Miu-au, 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 miu-au Piquenique é muito bom É enorme diversão Não podemos esperar Piqueniques são demais Que lugar lindo O que estamos esperando É o piquenique Ah não Onde foi parar a nossa cesta? Não sei Pode ser que a gente tenha esquecido em casa Ou talvez a gente tenha perdido Ah não Nossa cesta de guloseimas Ei, que tal a gente pegar o jato foguete direto pra casa Pegar a nossa cestinha e voltar pra cá de volta? Boa ideia Mas Cookie, foguetes não conseguem pousar com tanta árvore em volta Ah! Então por que a gente não pede uma pizza, mamãe? Ah, Candy O entregador não vai poder entregar a pizza num endereço Algum lugar da floresta perto daquele laguinho Mas eu sei que o seu inteligentíssimo papai vai poder achar uma solução Ah Ei, uma vara de pescar Eu posso pescar um delicioso peixinho E a gente vai poder fazer o piquenique Enquanto a mamãe e a Candy procuraram galhos e gravetos para fazer a fogueira O papai, o Cookie e o Pudding começaram a pescar Cadê os peixes, papai? Cadê? Cadê? Para pescar, você tem que ter paciência Papai, Cookie e Pudding tiveram muita paciência Mas não encontraram nada lá Nós temos bastante lenha para a fogueira A gente só conseguiu pegar um sapinho E até ele pulou de volta para o lago E se a gente caçar alguma coisa na floresta para comer? A mamãe teve uma ótima ideia Papai, faça uma fogueira enquanto a gente procura cogumelos Legal! Venham comigo! Bom, a gente tem que comer alguma coisa O Pudding usou seu guia de fungos para ver quais cogumelos eles poderiam comer E quais deles eram venenosos Olha só quantos cogumelos! Vamos começar o fogo logo, papai Eu acho que os fósforos estavam na cesta com a comida Mas nós não podemos comer cogumelos crus A gente pode esfregar gravetos que nem faziam nos tempos antigos É ciência Muito bem pensado, Pudding Vamos ajudar o papai A gente também sabe assoprar Fizemos fogo! O nosso piquirique está oficialmente de volta aos trilhos Parece que os cogumelos já estão quase prontos E para a sobremesa, mirtilo, cranberry e amora Aconteceu que secretamente a mamãe havia colhido várias frutinhas na floresta Que demais! Miu-au, 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 miu-au Mesmo com todos os problemas, acabou sendo um ótimo piquenique E toda a família ficou muito feliz A bicicleta Era um grande dia A mamãe e o papai deram a Candy a primeira bicicleta de gente grande Surpresa! Legal! Agora eu vou poder entrar na corrida de bicicleta com vocês Que demais! Miu-au, 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 miu-au Espera, eu não sei andar de bicicleta de gente grande Você vai aprender a andar sem rodinhas rapidinho Se os seus irmãos te ensinarem É bem facinho É A Candy estava bem orgulhosa e mostrou sua bicicleta para todos os amigos Olha só Candy, você está parecendo uma adulta com essa bicicleta É muito linda, Candy Quando a gente vai começar a corrida, galera? A gente tem que ensinar a Candy como andar de bicicleta antes É fácil, Candy, olha! O Cookie andou tão rápido que a pobre Candy não conseguiu entender o que ele estava fazendo Entendeu? Não Bom, tenta mesmo assim É, isso não funcionou Aqui, vou te mostrar como se anda O Pudding fez o mesmo que o Cookie, só que bem mais devagar A Candy prestou o máximo de atenção Ah, eu acho que não consigo Olha, é assim que faz curva Olha, a parte mais importante é você pedalar bem rápido Ah, eu acho que a parte mais importante é o equilíbrio Tocar o sininho é muito importante porque é muito bonitinho A Candy tentou se lembrar de todos os conselhos de seus amigos Vamos lá, Candy, você consegue Uou! Ai Como eu vou lembrar de fazer a curva, pedalar bem rápido, manter o equilíbrio e tocar o sininho Tudo ao mesmo tempo? Bom, se você começar do topo de um morro, não vai precisar pedalar tão rápido assim Mas, Cookie, como eu manteria o equilíbrio? Para equilibrar, a gente poderia colocar rodas enormes na bicicleta Mas, Pudding, isso não seria meio perigoso? A gente deveria amarrar um elástico em duas árvores e tal Não, a gente deveria amarrar os balões na bicicleta Ela teria equilíbrio e ficaria linda Eu nunca vou aprender a fazer isso O pai do Chazer chegou para começar a grande corrida Mas o que a Candy vai fazer? Está na hora de começar a corrida, pessoal Essa é a linha de largada E a linha de chegada naquela bandeira vermelha Joguem limpo e divirtam-se Mas eu não sei Legal! Depois que vencer, eu volto e te ensino como andar, Candy, eu prometo Mas se eu vencer, eu que vou ensinar ela a andar Nas suas marcas, preparem-se, crianças Vou vencer e ensinar a Candy como andar de bicicleta Não vai, não! Tá bom, não desiste, Candy Tente manter o equilíbrio Agora tente pedalar Agora vamos pedalar, fazer a curva e tocar o sininho também Que legal! Enquanto isso, a competição estava bem acirrada Eu vou ensinar melhor do que você Eu que vou! Oh! 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 Vocês ficaram engraçados Empilhados desse jeito Oh! Depois de uma reviravolta dramática A vencedora é a Candy Tá de brincadeira Ei, pai! Ei, mãe! A Candy aprendeu a andar de bicicleta sozinha e ganhou a corrida Ela terminou a corrida antes da gente É isso aí Eu sabia que ia dar tudo certo Não deu muito certo pra gente, porque a gente perdeu a corrida Nem chegamos a terminar A Candy ter aprendido a andar de bicicleta é uma vitória para a família inteira Porque significa que vamos poder andar de bicicleta todos juntinhos Tem trilhas em todo o nosso parque O papai já havia mapeado o primeiro piquenique de bicicleta em família Que demais! E quando sairmos numa trilha muito grande Vamos usar nossos coletes de segurança que brilham no escuro Legal! Mew-ow! 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 Pode ser que a Candy tenha vencido a corrida Mas a família ganhou um novo jeito de se divertir juntos Que é o melhor prêmio de todos A mamãe e o papai estavam fazendo compras E levaram os Kirikets com eles Pacote de espaguete Bananas E peixe fresco Acho que vamos precisar de mais um carrinho de compras Vão demorar muito? Eu quero ir pra casa brincar E eu tô com muita fome Ah não! Parece que a gente esqueceu do pão, do leite e do chá Vamos ter que recolher tudo Enquanto isso, nós podemos pegar o pão, o leite e o chá Boa ideia! Assim vamos mais rápido Bom, eu acho que dá pra confiar a vocês essa missão de adulto É isso aí! Papai e eu vamos esperar lá fora A mamãe deixou a carteira com eles pra que conseguissem pagar Que demais! Mew-ow! 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 Cookie, você vai pegar o pão Puddy, você vai pegar o leite e eu pego o chá Ha-ha-ha! Uh! Mas o pão não era tão interessante quanto os brinquidos E quem quer saber de leite quando se tem doces? E falando de doces A Candy lembrou que tinha um trabalho muito importante a fazer Mas parece que o Cookie esqueceu E o Puddy também Cadê o leite e o pão? A gente tem a carteira da mamãe, tem dinheiro pra comprar qualquer coisa Leite e pão são meio chatos, mas doces são demais Puddy, mas o que a gente vai beber se não tiver leite? Copos de doces? Cookie, se a gente não levar o pão pra casa O que a mãe vai usar pra fazer sanduíches? Ônibus de brinquedo? Ah! Ah! Tem razão! Os Kitty Cats foram comprar pão Mas o problema é que existem muitos tipos diferentes Vamos pegar esse e vamos embora Mas essa é uma tortinha de Tizzy Cake A gente só quer o pão normal Ah, que tal esse? Tenho quase certeza que tem que ser marrom Esse aqui então? Esse é marrom Mas os sanduíches que a gente come são todos quadrados Olha, esse aqui é quadrado e também é marrom Legal, agora só falta o leite E descobriram que também existem vários tipos de leite Sabor morango Não é esse aí não Sabor chocolate Não, também não é esse Então, é esse aqui? Isso é iogurte, não leite Ah, esse aqui parece ser leite comum Então é esse que a gente quer A mãe do Chase era a caixa do supermercado Cookie, Candy e Pudding Bom dia! Bom dia! Como vocês estão crescidos, fazendo compras sozinhos Mas estamos no meio de uma missão de adulto, bem importante Que patins mais lindos! Dá pra patinar no gelo com eles, legal! Pessoal, a gente tem que comprar patins Mas vocês não têm dinheiro o bastante pra comprar tudo Ou compram os patins ou as compras Então vamos comprar os patins! Espera um pouquinho Olha só, se a gente fizer isso A gente vai tomar sopa de patins no almoço Prontos, pessoal? Bom apetite! Sopa de patins não parece ser muito boa E sanduíches de patins são piores ainda Nós vamos usar o dinheiro para pagar pelas compras É pra isso que a gente veio Mamãe, papai, oi! Nós compramos tudo Muito bem, meus lindos Vocês fizeram muito bem a sua missão de adulto Prontos para uma surpresa legal Bilhete de patinação no gelo Nós compramos enquanto vocês estavam no supermercado Patinação? Legal! É o que a gente queria! Mas nós não temos patins, pessoal Não tem problema A gente pode alugar os patins lá Que demais! Miu-au! 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 Os kitty cats fizeram muito bem a missão de adulto Mas se divertiram de montão com a família É a missão mais importante de todas